Pode chegar porque você está na fama Outlet, olha o tamanho dessa loja, todas as peças aqui são a pronta entrega pra você. E a gente fala de preço baixo e claro, a qualidade que quem assina é fama. Olha essa mesa que linda, tampo e vidro, seis cadeiras, ela tem a medida de 1,60 por 90 e o vidro de 10 milímetros. O preço dela antes, R$ 5.900, hoje você vai pagar 12 vezes de R$ 249 ou à vista R$ 2.490, que tem várias peças. Pra você que precisa de home, olha o seu home aí, gente, ele é maravilhoso, é o home Manson e o preço dele apenas 12 vezes de R$ 129 ou à vista R$ 1.290. E tem muito mais pra sua casa, pra você deixar a sua casa muito mais bonita, aconchegante, é claro. E olha só, gente, eles abrem aos domingos, então você pode vir aqui despreocupado, tem estacionamento na porta, pra você dar conforto pra sua casa. Olha esse sofá que lindo, medida dele de 2,10, ele é retrato e articulado, o preço dele 12 vezes de R$ 1.99 ou à vista R$ 1.990. Corre pra fama, que é aqui na Timóteo Penteado, número 2.698. Telefone 4307-1989. Fama Outlet, preço baixo, qualidade aqui, vem pra cá.